Bom dia pessoal, já estamos em julho, no meio do ano, iniciamos essa restauração no primeiro trimestre do ano e hoje estamos no meio do ano, então vou fazer aqui um pequeno balancete do que está sendo feito antes de fazer o balancete, quero agradecer os meus pais, Olímpio e Tereza, meus irmãos Mauro e Marcos, que já se foram estão olhando por nós aqui na terra, e agradecer também a minha irmã Maria, a doutora Maria, a Marlene que vem colaborando bastante na parte de, em tudo né, o Moacir principalmente né, que fez essa grande obra aqui ó, ele que fez essa, entijolou tudo aqui ó, o quintal né, que não é fácil, ele fez tudo isso aqui, é o Kim que vem colaborando aqui com a, já comprou a telha para fazer lá o fogão no fundo né, fogão a lenha, fazer o churrasqueira e agradecer a todos né, as pessoas que colaboraram, que estão colaborando direto e diretamente e eu na medida do possível estou, é, fazendo aqui conforme as minhas possibilidades como vocês, é, as frutas aqui eu não sei o nome de todas tá, só sei que é jabuticaba aqui também é outro pé de jabuticaba, um pé de romã, jabuticaba, tem aqui pé de palmito né, isso aqui, não sei o nome de todas, limão né, depois o Moacir vai dar uma, uma orientada aqui, que é essa espéria de frutas, essa parte aqui é dele, tá então assim, e se Deus quiser até dezembro eu vou entregar, é, a obra, para o pessoal né, aqui deu uma pintadinha na garagem, para você pintar a casa né, estou pintando ainda, estou restaurando né, então tudo vai dar certo, tá, aqui é a parte interna né, já tá, algumas coisas feitas né, já pintei ali, pintei o banheiro, então até dezembro eu vou entregar essa, a restauração que eu prometi, tenho ainda seis meses para fazer isso, aqui no fundo vai fazer a churrasqueira, dá para fazer o, aqui é onde estou ficando né, aqui é onde estou ficando, e vai ficar bacana esse quarto aqui, aqui vai ser outro quarto, eu vou fazer, vou arrumar, aqui vai ser a churrasqueira, fogão a lenha, churrasqueira, aos poucos vamos fazer tudo, temos ainda seis meses para terminar, então é, por enquanto, é isso que eu tenho que, que apresentar para vocês e agradecer todas as pessoas, que diretamente ou indiretamente, estão colaborando.